STJ reconhece descumprimento de decisão e anula atos do juízo da recuperação da J.R. Diesel. O vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, tornou sem efeito decisões proferidas pelo juízo da 7ª Vara Cível de Osasco, em São Paulo, no curso de processo de recuperação judicial da J.R. Diesel. O juízo da recuperação praticou atos recentes, sob o entendimento de que estaria decretada a falência da empresa, contrariando decisão do STJ, que havia afastado esse entendimento. Em dezembro de 2023, o ministro do STJ, Marco Buzzi, em julgamento de recurso especial, caçou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia decidido pela transformação da recuperação da J.R. Diesel em falência. Na ocasião, o ministro considerou que o TJSP extrapolou o pedido do credor, que havia requerido a adequação ou a apresentação de novo plano de recuperação judicial, mas não o reconhecimento da falência. Em reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, a empresa alegou que o juízo de Osasco, ao prosseguir nos atos de concretização da falência, descumpriu a decisão da Corte. Para o ministro Og Fernandes, os provimentos do Juízo da Recuperação, de fato, afrontaram a decisão anterior do STJ, uma vez que a cassação do acórdão do TJSP impede prática de qualquer ato sob a premissa de que tenha sido decretada a falência da sociedade empresária. Desta forma, foi deferida liminar para tornar sem efeito todas as decisões proferidas pelo Juízo da Recuperação que tenham como base o acórdão cassado pelo STJ.